Salve, salve, meus amigos. Tudo bem? Espero que se enjova aqui. São Paulo voltou a campo hoje, hein? Voltou a campo e parece que é o mesmo catado de sempre. Depois a gente vai falar, vamos falar sobre o resultado, vou mostrar vídeo pra você aqui dos lances, tá? Vamos comentar alguns comentários de uma galera que acompanhou o treino, tá? E, pasmem, nosso time titular perdeu do Curitiba. Os reservas que salvaram o resultado. Vamos explicar direitinho pra vocês, dar uma segurada aí, tá bom? Hoje tem o sorteio da Sul-Americana, a gente vai conhecer os nossos adversários na primeira fase da Sul-Americana, tá bom? Já, já a gente conversa mais a respeito e vai ter sorteio lá no Jove Esportes. Hoje a gente vai acompanhar o sorteio da Sul-Americana e da Libertadores, tá? Antes de tudo, já deixa o CCC, curte, compartilha e comenta, é muito importante, não custa nada, tá? E, logicamente, se inscreva no canal, saia daquele seleto grupo de corno manso que assiste os vídeos e até hoje não se inscreveu. Não custa nada, é gratuito e você não vai perder o dedo, além de participar dos sorteios aqui do canal. Beleza? Se inscreva no canal. É, galera, no primeiro comentário fixado aí, o link da parceira 1xbet mais o código promocional do Jova, tá? É só clicar no primeiro link do primeiro comentário fixado, faz seu cadastro em 30 segundos, utilize esse código na sua primeira aposta para dobrar o valor da mesma. Tá bom? 1xbet, primeiro comentário fixado. Bom, vamos lá, galera, vamos lá, tem muita coisa pra gente falar. Primeiro, quero mostrar pra vocês isso aqui, tá? Deixa eu mostrar as imagens aí, de alguns lances do treino, né? Que aconteceu aí, hoje, no CCT, tá lá, Curitiba, logicamente, de verde, né? E o São Paulo com o novo uniforme de treino aí, já levando o baile do Curitiba, né? Por sinal, hein? Galera, como que foi dividido esse treino segundo a galera que acompanhou? Tá, vamos lá, abre aspas aí, Rogério Iscarione, tá bom? Que acompanhou o treino aí. O Curitiba enfrentou o São Paulo nesta manhã no CT da Barra Funda, tá? Isso daqui é setorista do Curitiba, até onde eu sei, tá bom? Se não for, me dê um toque aí, mas pra mim é um setorista do Curitiba. O Curitiba enfrentou o São Paulo nesta manhã no CT da Barra Funda. O jogo treino foi dividido em duas partes, presta atenção, galera. Na primeira dela, com a presença dos titulares, tanto os titulares do São Paulo quanto do Curitiba, tá? O Coxa venceu por 2x1, ou seja, os titulares do São Paulo, os titulares do Sene apanharam do Curitiba, tá? Na segunda etapa, com equipes reservas, tanto o São Paulo quanto o Curitiba, tá? Reservas do São Paulo contra reservas do Curitiba. Aí o São Paulo venceu por 3x1, né? A gente somando um agregado aí, 4x3 está no São Paulo, tá? As informações é... Entre os titulares, o Curitiba foi muito superior ao adversário. Olha que situação. Os titulares do Curitiba foram muito superiores aos titulares do São Paulo, tá? Os gols foram marcados por Aleph Manga 2 e Lisieiro, e pasmem, conseguiram levar gol até do Lisieiro, tá? O que pega aí? Agora deixa eu mostrar outros lances aqui pra vocês, galera, tá? Enquanto vocês vêm nos lances aí, a gente vai comentando. O que acontece nisso? Porra, mas é só um jogo treino, Jova. Isso não conta 3 pontos. Não conta 3 pontos, Carapalhos, mas mostra que o nosso sistema defensivo continua podre, tá? O Curitiba, com todo o respeito ao Curitiba, vai ser uma das equipes aí que pra mim vai disputar o Z4 no Brasileiro. E o São Paulo tromou 3 gols, sendo que do time titular deles, o São Paulo perdeu de 2x1. Aliás, os titulares do Senna perderam pro Curitiba, tá? Então o negócio, galera, é preocupante, tá? E outra coisa, né? Pessoas que acompanharam o treino aí falaram que o Felipe Alves jogou no time titular de São Paulo. Olha a mudança do Senna pro Campeonato Brasileiro. Sacar um goleiro e botar outro. Aliás, sabe qual o Rafael? Rafael não é um goleiro dos nossos sonhos, a gente sabe, né? Mas é muito melhor que Felipe Alves e Jandrei, correto? Acho que vocês vão concordar comigo. E a única mudança dele nesse time, parece que é essa, né? Sacar o Rafael, colocar o Felipe Alves. Dá pra acreditar nesse time no Brasileirão? Me digam, é possível acreditar nesse São Paulo no Brasileirão? Olha o gol do Lisieiro, que eles tomaram do Lisieiro. Isso é uma vergonha, gente. Uma vergonha. Teve um corte, inclusive um corte. Eu não sei que jogador de São Paulo levou um corte e ficou no chão. Acho que é agora, vamos lá ver. Só deu Curitiba. Esse é o primeiro tempo, né? Das duas equipes jogando aí. Meu Jesus Cristo, cara. Olha aí, olha aí o Felipe Alves. Será que é agora? Fica vendo, tem um corte aí, cara. Não sei se vai aparecer nesses lances que eu tenho aqui, tá? Ou se é em outro lance que eu vi. Um corte... Acho que é agora. Não, não foi agora. Acho que não vai ter nesses lances aqui. Não vai ser aqui. Eu vi um vídeo mais completo aí, com os melhores momentos aí. Enfim, foi algo humilhante, um corte que deram. Agora, olha lá, caiu no chão. Não consegui identificar quem é um jogador de São Paulo que caiu no chão. Cara, uma nojeira, tá? Uma nojeira. E, ao que parece, nosso sistema defensivo continua podre, como sempre aí. É um time fácil de se fazer gol, o time do São Paulo. E a gente sabe. Time que não tem o sistema defensivo coeso, não chega a lugar nenhum. Tá? Tá aí o exemplo do Palmeiras. É tão difícil fazer gol neles que acaba culminando em título e etc e tal, né? O Rogério, sinceramente, não tem competência pra montar um sistema defensivo coeso, né? Mas ele poderia consertar isso se ele escutasse um pouco o Muricy, né? Que é algo que a gente sabe que não vai acontecer porque ele não escuta ninguém, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu até falei no videozinho de corte, né? Não adianta, gente. Se a gente parar pra pensar bem, né? A maior culpa não é dele, Sene. Tá? A maior culpa é de quem pode identificar que esse time não teve evolução e, mesmo assim, permanece com ele. Ou seja, senhor Júlio Casares de direção. Esses poderiam mudar o São Paulo para o Brasileirão. Mas eles vão pagar pra ver o São Paulo de Sene no Brasileirão. Né? Não consegue evoluir o sistema defensivo, né? Continua. O que é que ele é apanhado de queridinhos do elenco, né? No time titular. Agora tá voltando o outro, que é o Felipe Alves, né? Que é o que parece que vai ser titular dele no Brasileiro. Sem contar que quando o Rafinha tiver apto a jogar, vai ser o zagueiro dele pelo lado direito. Pode contar com isso. Vai ficar um dos zagueiros de ofício no banco aí. Seja o Arboleda, seja o Diego Costa, o Beraldo ou o Alan Franco. Um desses daí vai pegar banco pro Rafinha. Escuta o que eu tô falando. Pra mim, o Rogério que segurou o Rafinha aí na investida do Curitiba pra levar ele pra lá. Tá? Em conversa. Não posso afirmar, mas eu acredito que foi isso. Que o Rogério deve ter conversado com o Rafinha e pedido a permanência dele. E a gente sabe, né? Que o Rafinha é amigo do Sene e vai acabar ficando aí, né? Então, galera, é o seguinte, cara. Sistema defensivo podre desse jeito aí, levando três gols do Curitiba. Inclusive, conseguir tomar gol do Luizieiro. Não vai chegar em lugar nenhum, São Paulo. E o detalhe desse treino é o seguinte. Perdeu dos reservas o Curitiba. O titular do São Paulo perdeu dos reservas o Curitiba. Ah, e os reservas do São Paulo, que pra mim tinha reserva melhor do que titular no time dele, porque é desse jeito, né? Ele deixa alguns jogadores melhores no banco pra dar oportunidade pra aquele, né? Aquela meia dúzia de filho. E aí, meu amigo? Não vai chegar a lugar nenhum, tá? Eu tô com medo é o seguinte, galera. São muitos fatores aí, né? Que faz o São Paulo entrar nesse campeonato aí como um dos favoritos à queda. Vamos lá. Dirigentes amadores, omissos. Treinador despreparado. Com todo respeito à história que ele tem. Tralá, tralá, merece estátua. Todo mundo já sabe disso. Tô falando, logicamente, do Sene. Do Sene treinador. E não do Sene jogador ou, muito menos, do Sene pessoa. Estou falando do Sene treinador. Não tem a mínima capacidade de ser um treinador de São Paulo. Pelo menos hoje, não. Não sei no futuro, tá? Juta-se isso à péssima gestão de grupo dele. Ele deve ter perdido aí. A grande maioria desse grupo, ele perdeu nessa última briga aí. Por tudo que a gente ouviu, que os jogadores foram na sala da presidência reclamar do Sene, metade desse elenco, ele perdeu. Ou seja, deve ter perdido o vestiário aí. Então, se a gente ajuntar todos esses fatores negativos, bater no liquidificador, o que vocês imaginam que vai acontecer nesse brasileiro? Para mim, esse vai ser o ano mais perigoso da história do São Paulo com relação à Série B. Vai ser o ano mais perigoso. Que é muita coisa negativa, gente. Entendeu? E eu não vejo nada aí que possa mudar esse quadro. São Paulo não vai poder trazer jogador de outro patamar. Jogador que chegaria, vestiria a camisa. Também a gente nem sabe se vestiria, né? É capaz de dar um Everton Ribeiro para ele aí, um jogador diferenciado, ele deixar no banco porque o cara não é... Porque o cara não é aquele tipo de jogador que ele gosta, né? Aquele jogador que ataca, que volta, que cisca para lá, para cá, que vira aquele urso do pica-pau igual o Igor Gomes. Então, gente, sinceramente, esse é o ano mais perigoso para mim da história do São Paulo. Tá? Muito perigoso. Nunca o São Paulo, nessa história gloriosa dele, teve tanta chance de fazer um campeonato podre brasileiro igual vai ter agora. E o São Paulo parece que não queria. Entrou em um acordo aí com... com o Coritiba, né? Para não anunciar as escalações dos times e também para não deixar o resultado público aos torcedores. Olha que vergonha, velho. Eles estavam com medo do quê? De levar uma goleada do Curitiba e o torcedor não ficar sabendo? Sorte que alguns jornalistas, né? Alguns setoristas, inclusive do Curitiba, soltaram isso, né? Igual esse que eu acabei de ler para vocês aqui, né? Deixaram o público aí, o placar e como foi a partida. Os titulares do São Paulo perdendo, etc e tal. Senão a gente não ia ficar nem sabendo, né? A gente não ia ficar nem sabendo aí quanto foi o jogo. Porque até com isso, né? Eles querem esconder do torcedor aí. Resultado de jogo treino. Aí vai chegar aqueles, lógico, aqueles babar ovo, puxar saco. Falaram, ah, mas é só um jogo treino. É só um jogo treino. Só que a gente não está pegando com base só esse jogo treino. Estamos pegando com base o trabalho dele lá. Começou lá em 2021, né? Até agora. É isso que a gente está pegando. É a vergonha da eliminação para o Água Santa. Outras vergonhas lá do ano passado. Então é muita coisa horrorosa aí. Dá medo, velho. Dá medo. Sinceramente, dá medo do que possa acontecer aí. Eu vou ficar surpreso se o São Paulo tiver uma largada boa no Brasileiro. Apesar que os três primeiros jogos são mais tranquilos que eu vi, né? Mas do jeito que está o São Paulo aí, até os jogos mais tranquilos vai ser difícil de ganhar. Tá bom? Faço o convite para vocês hoje. vai ter o sorteio da Sul-Americana e da Libertadores e a gente vai transmitir lá no Jove Esportes. Espero por vocês. Tá bom? Compartilhe e comenta aí, galera, que é muito importante. Se inscreva no canal, não custa nada. É gratuito e você não vai perder o dedo. Tá bom? Então, vamos ver o Tricolor Paulista. Forte abraço.